Tudo que te é prisão, seja doença ou enfermidade, O que você tem vindo lutar, batalhar a Deus, receba o sopro do Espírito, livre, seja livre, seja livre, Você não precisa de quebrar, 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 a presença do Espírito é suficiente, Eta chapagata, anai caparroz de apamande getele, Já tem diagnóstico médicos a mudarem nesta manhã, Tem relatórios médicos a mudarem nesta manhã, Tem miomas a desaparecerem de ventres, Tem quistos a desaparecerem de ventres, Tem módulos a cair por terra, O câncer está a ser derrotado nesta manhã, Receba no teu lugar agora, Diga hoje, Hoje, eu saio daqui, Com o meu milagre, Porque operando Deus, Ninguém impedirá, Glorifique ao Senhor com a forte e salva de palma, Eu disse glorifica com a forte e salva de palma, Eu disse glorifica com a forte e salva de palma, Enquanto você é da glória, O inferno cai, A doença cai, A miséria cai, Enquanto você é da glória, A maldição cai, A praga cai, Feio de sariacai, No sariacai, Tem alguém que vai glorificar a ele, Porque dele, por ele, São todas as coisas, Ao Deus da nossa vida, Ao Deus que nos remiu, Ao Deus que nos salvou, Ao Deus que nos escolheu, Ao Deus que nos separou, Ao ancião de Bias, Ao Deus da nossa confissão, Aquele que vive, E reina para todo sempre, Ao Deus Emmanuel, Ao Alfa e Ômega, O princípio e o fim, O primeiro e o último, A ele seja toda honra, A ele seja toda glória, A ele seja todo louvor, A ele seja toda adoração, Pelo século dos séculos, Pelo século dos séculos, Pelo século dos séculos, Tem alguém que pode, Adorar e glorificar, Jogue a mão para o alto, E da glória, E da glória, E da glória, E da glória, Diga hoje é o meu dia, Diga hoje é o meu dia, Diga hoje, Hoje é o meu dia, Vire para o irmão mais bonito Que está do teu lado Bota-se o dedo para ele Fala para ele Não sei como é que você entrou Mas eu sei como é que você vai sair Fala, se prepara Porque o Deus do pastor Ismael O Deus dessa casa O meu Deus Veio marcar um encontro contigo Você está proibido De voltar para casa do mesmo jeito Amém Oh glória Aleluia Aleluia Alguém quer ouvir uma palavra rápida Da parte de Deus Diz amém Aí eu disse Alguém quer ouvir uma palavra Diz amém Pega a tua arma Texto básico Isarias Capítulo 40 E 3 Aleluia Alguém quer ouvir uma palavra rápida Capítulo 40 Capítulo 40 e 3 Capítulo 40 e 3 Versículo 13 Está escrito Ainda antes Que eu vencedia Eu sou E ninguém Tem bondade Tem bondade Toma o teu assento Obrigado pelo texto Marcos Eu vou precisar de ti Ao longo da mensagem Para alguns textos bíblicos Me dá a sua atenção Vamos orar antes Senhor Fale uma palavra Para nós Este momento é teu E pertence Nós entregamos Nós entregamos os quatro cantos Dessa igreja Em tuas mãos Nós queremos que não há nada Que possa escapar Das tuas mãos Então nós entregamos O domínio O comando O controle A liderança Deste momento Em tuas mãos Faça o que lhe apraz Em o nome de Jesus Amém Graças A Deus Se é para Jesus Faça melhor Me empresta A sua atenção O texto que nós Acabamos de ler Foi escrito pelo profeta Isaías Pelo menos alguns estudos Esta certeza Da escritura É fruto A parte introdutória Do livro Aonde o mesmo Isaías Vai se apresentar Isaías Considerado um profeta Messiânico Fruto As suas profecias Ele Embora estava Ou vivia 700 anos Antes de Cristo O seu espírito Já estava acelerado Ele falava Ele falava de coisas Que poderiam acontecer 700 anos Depois E por essa razão Que ele é considerado Messiânico Porque ele tem as mesmas Características De Daniel Tem as mesmas Características Também De Apocalipse O livro escrito Pelo apóstolo João Fato é Que este homem De nome Isaías Ele vai ser levantado Em um período Onde um rei Chamado Osías Perde o trono A Bíblia diz Que a partir do momento Que o rei Osías Morre A visão de Isaías Se abre Osías É um rei Que teve uma conduta Impecável Diante de Deus Embora no final Do seu trajeto Ele teve Um pequeno tropeço A Bíblia diz Que durante a trajetória Osías Andou De acordo A vontade De Deus Fez tudo Que era Agradável Aos olhos De Deus Mas no final Do seu reinado Ele Decidiu Oferecer Sacrifício A Deus Quando Era uma responsabilidade Que cabia A pena Aos sacerdotes A Bíblia diz Que os sacerdotes O repreenderam O reprovaram Mas ele Disse Na autoridade Do rei Que aqui o rei Sou eu E eu faço Que me apraz A partir A partir A partir daquele momento A Bíblia Sagrada Diz Que o Senhor Vai o reprovar E uma lepra Vai tomar Conta Da sua Teste O reinado Lindo Perfeito E grande Se viu Quebrado Por causa De quebra De um princípio A Bíblia Sagrada Porta Do seu Trono Tinham Quatro Asas Com duas Voavam Com duas Aqueciam O trono Com duas Cobriam O rosto E clamavam Um para O outro Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Isaías está a ter Uma visão Sobrenatural Daquilo que é O Todo Poderoso A Bíblia diz Que Isaías Afasta-se Desta visão E ele vai dizer Senhor Eu sou Homem De lábios Impuros E o Senhor Vai dizer Vai porque Eu te enviei A partir deste Momento A missão Deste profeta Se inicia Começa Isaías Está em um Período Não bom Porque é um Período Da apostasia O povo está Afastado De Deus Inclinado A outros Deuses E Isaías Embora profeta Vai trazer uma Palavra profética Em tom De juiz No sentido De repreender O povo Colocar o povo Naquilo que é A direção E a conduta De Deus Então O Senhor Vai repreender O povo E quando você Olha No capítulo Quarenta E três Se puder Marcos Coloca aí Por favor Capítulo Quarenta E três Versículo Um A Bíblia Diz Que nesse Período Isaías Vai trazer Palavras De esperança Versículo Um Diz Mas Adora Assim Diz O Senhor Que te criou Quando Completamente Significa Trazer Trazer A existência A partir Do nada Ou a partir De algo Que não Existe Este criou Aqui de Isaías Mas tem o mesmo O mesmo significado Do criou De Gênesis O Charles Charles Darwin Em 1868 Charles Darwin Vai lançar A teoria Do Darwinismo Essa teoria Comportava Três teorias A primeira teoria Era a teoria Da transmutação Da espécie A segunda teoria A teoria A teoria Da seleção Da natureza A terceira teoria A teoria Da evolução A teoria Da transmutação Da espécie Defende Que algumas Espécies Não morrem Elas se reproduzem E se tornam Uma outra Espécie Por isso É que é Transmutação Transformação Transmissão A borboleta Não nasce Sendo borboleta A borboleta Nasce Sendo Lagarta Da lagarta Vem A borboleta Para Charles Darwin Isso é Transmutação De espécie Começa Com uma espécie E termina Com outra Espécie A segunda teoria Apresentada A teoria Da seleção Natural Ele diz Que as espécies Sobrevivem No ambiente De acordo Aos seus Cromossomas A terceira teoria Apresentada É a teoria Da evolução A teoria Da evolução Ela contraria A teoria Da criação Porque a teoria Da evolução Diz Que nada Foi criado As coisas Evoluíram Defende ainda Que a girafa Não nasceu Com o pescoço Comprido O pescoço Da girafa Cresceu Fruto A evolução No exercício Da sua Função Toda vez Que a girafa Se esticava Para tirar O alimento Da árvore Isso exercitava O seu pescoço E trazia A evolução Fazendo com que De uma espécie Com o pescoço Pequeno Se tornasse Uma espécie Com o pescoço Grande Teoria Da evolução Mas quando nós Olhamos para A Bíblia Nós compreendemos Que as coisas Não evoluíram As coisas Foram Criadas A teoria Da evolução Ela combate Não só A teoria Da criação Como também A teoria Do fixismo A evolução Diz Que as coisas Não são Fixas O leão Antigamente Talvez Não era Dessa espécie Ela não Se tornou Fixo Evoluiu Até Atingir A espécie Atual Porém Deus olha Para Isaías E diz assim Eu sou O Senhor Que te Criou Você não Evoluiu Eu te criei Você não Desenvolveu Saindo De um período Da criação Para a evolução Não Eu te Criei Aleluia Do nada Eu te fiz Do nada Eu te criei O Senhor Não para Apenas Na questão De criar Se puder Marcos Coloca novamente O texto Ele diz Mas agora Sim diz o Senhor Que te criou O Jacó E que te formou O Israel Não temas Porque eu Te remi A expressão Aqui Remi Remi Significa Ouvir de remissão Remissão Significa Resgate Toda vez Que eu falo De remissão Eu falo De resgate Quando eu falo Sobre remir Eu aponto Para resgate Vamos ler lá Marcos Se puder Colossenses Capítulo 2 Versículo 14 O remir Aqui Que é Apresentado Por Isaías É o mesmo remir Que você vai encontrar Em Colossenses Capítulo 2 Versículo 14 Havendo riscado A cédula Que era Contra nós Nas suas Ordenanças A qual De alguma maneira Nos era contrária E atirou Do meio de nós Gravando-a Na cruz Aleluia Olha para mim Para você Compreender Aqui Esse texto Quando Isaías Fala Que eu sou o Senhor Que te remi Está a falar De remissão Quando ele fala De remissão Está a falar De resgate O termo Apresentado Aqui Por Paulo Em Colossenses Era semelhante A época De Cristo Na época De Cristo O clero Romano Tinha uma liturgia De prender Os criminosos Como é que eles Faziam Homem de Deus Toda vez Que alguém Cometesse Algum crime Eles pegavam Neste Prisioneiro Colocavam ele Na cadeia Não só Colocavam Na cadeia Ele tinha Uma cédula Que era Considerada Cédula Criminal Ou ainda A cédula Da dívida Nesta cédula Nesta cédula Da dívida Constava Todos os crimes Que ele cometeu Esta cédula Era composta Ou era feito Por pergaminhos Ou ainda Por papiros Quantos crimes Ele cometeu Descrimes Pegavam os Descrimes Escreviam nos papiros Ou nos pergaminhos E ele era Colocado na cela Quem olhasse Para ele Perguntava Por que que você Está na cela Nem era necessário Ele abrir a boca Para falar do crime A cédula Que lhe condenava Estava estampada E refletia Todos os crimes Que ele cometera No ato de soltura Deste criminoso Se ele cumpriu Toda a pena No ato de soltura O homem Que era responsável O juiz Que era responsável Pelo documento De soltura Pegava na ficha Criminal Deste homem Que é A cédula Da dívida E apagava Todos os crimes Que foram escritos Naquela cédula Da dívida Estes crimes Eram apagados Por meio De um produto Que era conhecido Como Ácido Muriático O ácido Muriático Era um produto Até hoje Ainda é usado Que tinha O poder Inclusive De tirar Ferrugem Em ferros Enferrujados Eles usavam O ácido Muriático Para apagar Os crimes Escritos Na cédula Da dívida De quem Cometeu O pecado Ou quem Cometeu O crime Quando ele Saísse Da cadeia Alguém Olhasse Para ele E diria Você está Livre Porque Se você Cometeu Crimes Ele pegava Na cédula Levantava A cédula Mostrando Que a cédula Que estava Escrita Os pecados Os crimes Que eu cometi Agora está Limpo Completamente Branca Ou seja A dívida Foi paga Por essa razão É que a cédula Está em minha mão Completamente Branca Não trocavam De cédula Era a mesma Cédula Onde tinha Os crimes Que ele cometia Agora está Completamente Limpa Pelo ácido Muriático Aleluia Agora Paulo Aqui Coloca lá Marcos Em Colossenses Capítulo 2 Versículo 14 Ele está dizendo Está vendo Rescado A cédula Que era Contra nós Paulo está a dizer Que a cédula Não era A nosso favor Era Contra Nós A cédula Que Paulo Aqui está a falar É a cédula Da dívida A mesma cédula Que era usada Para um criminoso Que cometeu Crimes Onde colocavam O pecado Os erros As impurezas Paulo Está a dizer Havendo Riscado Riscar Aqui do original É limpar Purificar O mesmo produto Que era usado O ácido Muriático Para limpar A cédula Os crimes Os crimes Do criminoso É o risco Que o apóstolo Paulo Aqui está a falar Só que Esse risco Feito na cédula Que era Contra nós Já não é feito Pelo ácido Muriático Foi feito Foi feito Pelo sangue Derramado Na cruz Do calvário Aleluia Coloca aí o texto Eu sinto Que estou a começar A pregar Para alguém Que está aqui Aleluia A cédula Era contra nós A qual de alguma Maneira Era contrária A cédula Não era A favor De nós Era contrária E atirou No meio De nós Cravando-a Na cruz Aleluia Os teus crimes Estão na cédula Só que A dívida Foi paga Como a dívida Foi paga Eu vou apagar Os crimes Que você Cometeu Não com Ácido Muriático Mas com Meu Precioso Sangue Se a dívida Foi paga Você está livre Todo aquele Que recebia A soltura Tinha que sair Da cadeia Com a cédula Que lhe condenava Na mão Mostrando Que agora Ele está livre De qualquer Condenação Só que Na nossa vez Jesus fez Diferente Ele disse Não vou entregar A cédula Na vossa mão Eu vou Cravar A cédula Na cruz Do calvário Aleluia O que Significa Que quando Alguém Vir cobrar A dívida Você vai olhar Para ele E vai dizer Eu não tenho Cédula Na minha mão Mas Olha Eu sinto Que estou A começar A brigar Para alguém Que está Aqui Aleluia Olha Para a cruz Ali está A cédula Do meu Resgate Olha Para a cruz Ali está A cédula Da minha Remissão Tem pessoas Que estão Aqui Que estavam Na cadeia De uma cédula Da dívida A cédula Da família Diz Que todo mundo Tem que morrer Solteira Só que tem Uma outra cédula Na cruz A cédula Da família Diz Que tem Maldições Ninguém Conclui Ensino Superior Só que tem Uma outra cédula Na cruz A cédula Da família Diz Que para gerar Vai ter lutas E dificuldades Só que tem Uma outra Cédula Na cruz A cédula Da família Diz Que ninguém Vai ter Casa própria Ninguém Vai prosperar Ninguém Vai casar Só que tem Uma outra Cédula Na cruz Eu vim Da parte De Deus Para pregar A cédula De Jesus É maior Do que a cédula Que te condena O diabo Caiu por terra Tem cédula Tem cédula Tem cédula Tem cédula Tem cédula Tem alguém Que é agredita Levante a mão direita Levanta Levanta da esquerda Abre a boca Diga Tem cédula Tem cédula Tem cédula Tem cédula Tem cédula A cédula Te livrou Te curou Te salvou Te reviu Quem pode Abre a boca E dá um grito Tem cédula Tem cédula Tem cédula Jogue a mão Para o alto Abre a boca E faz um barulho Que o diabo Por alto Irmão Tomás O que que você Pra fazer Eu tô a glorificar A Deus Porque tem uma cédula Que me salvou Irmão Tomás Você grita muito Na igreja Eu tô a glorificar A Deus Porque tem uma cédula Que me salvou Irmão Tomás Todos os dias no culto Eu tô a glorificar A Deus Porque tem Uma cédula Que me salvou Tem alguém Que confirma Essa palavra Tem cédula Tem cédula Sai da frente Satanás Tem 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 Se tem alguém Que crê Faça barulho A envergonha Aleluia Fala pro teu irmão Olha pra cruz Sim Tá volando aqui a pouco Ele gravou Isso aí está continuando Que te remia Coloca lá o capítulo 43 Versículo 2 O Senhor Tá falando Através de Isaías Eu sou o Senhor Teu Deus Que te formei Te criei Te remio Quando Passares Coloca lá o capítulo 43 De Isaías Versículo 2 Quando você olha Ainda no versículo O Senhor Diz Eu te remio Chamei-te Pelo nome Aqui a chamada Falada por Isaías Não é a geral É a específica Chamei-te Pelo nome Significa que o chamado Não vem do homem O chamado Vem de Deus Te chamei Pelo nome Só pode quebrar o chamado Quem te chamou É por isso que eu ando Despreocupado Com os feiticeiros Porque só arranca Aquilo que eu tenho Quem me chamou Se quem me chamou Não se levantar Para me arrancar A feiticeiro Tá só aumentar O meu testemunho Chamei-te Pelo nome Tu és meu Quando ele diz Tu és meu Ele fala de posse De propriedade Você me pertence Você é meu Aqui tu és meu Aponta para Tetelestai Que significa Tomada de posse Ou de propriedade Você não pertence A enfermidade Você me pertence Tu és meu Você não é da maldição Você é meu Você não é da praga Você é meu Você não é da feitiçaria Você é meu Você não é do solteirismo Você é meu Você não é da maldição Do pai Você é meu Você não é da palavra Que o tio falou Você é meu Você não é fruto Daquilo que o avô disse Você é meu Tu és meu E quando passares Pelas águas Aleluia Nota aqui Que Isaías fala Quando passares Pelas águas Quando passares Pelos rios E quando passares Pelo fundo A ideia é Se eu passei Pela água Já não vou passar Pelo rio Só que ele diz Quando passares Pelas águas Não te Submergirão Ou não te afogarás E quando passares Pelo rio Porque a ideia Que nós temos é Depois de uma luta Vem vitória Só que aqui Isaías está dizendo Depois do rio Vai vir a água Depois da água Vai vir o fogo É de luta É de luta É de luta É de luta Batalha Em batalha Interessante isso Por quê? Porque Deus está a dizer Não está a dizer Se passares Está a dizer Quando passares É uma certeza Você vai passar Por mais que você ora Você vai passar Por mais que você jejua Você vai passar Por mais intimidade Com o grão que você tenha Você vai passar Mas o que eu amo Não é o quando passares Nem o rio A água Ou o fogo O que eu amo É a última parte Eu estarei contigo Aleluia Olha para o teu irmão Fala para ele Deus disse Que estará contigo Fala para ele Fala para ele Fala para ele Devagar para o outro Não ouvir Fala Deus disse Que estará contigo Irmão Tomás Eu estou a passar pelas águas Ele disse Que estará contigo Irmão Tomás Eu estou a passar pelos rios Ele disse Que estará contigo Irmão Tomás Eu estou a passar pelo fogo Ele disse Que estará contigo Sabe o que eu amo aqui? É que Deus é especialista em usar aquilo que era para a tua destruição E fazer com que seja para o teu testemunho Porque o fogo serve para destruir, mas também serve para construir Sabe como é que o barro se torna vaso? Quando vai no fogo Sabe quando é que a espada se torna fiada? Quando vai para o fogo Então tem alguns fogos que é Deus que está preparado Para multiplicar o teu testemunho Eu vim pregar para alguém que está aqui Esse fogo não vai te matar Vai multiplicar a tua bênção Quem pode glorificar a ele? Versículo 13 O Marco está aí Versículo 13 Olha o que é que diz? Ainda antes Que houvesse dia Eu Não era Não serei Eu sou Ainda antes Que houvesse dia Isso fala de tempo Antes do dia existir Isso me leva a compreensão Que ele é Deus pré-existente Ele existe Antes da existência existir Aleluia Aleluia Doença existir Ele já existia Ele já existia Antes da maldição existir Ele já existia Antes da praga existir Ele já existia Ainda antes da maldição existir Ainda antes da maldição existir Ainda antes que houvesse dia Ainda antes da maldição existir 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 O controle tá na minha mão O domínio tá na minha mão Não há ninguém que faz escapar da minha mão Quando eu seguro alguma coisa Não tem quem arranca da minha mão Quando eu pego alguma coisa Não tem quem tirar da minha mão Não há ninguém que faz escapar Da minha mão Ele tá no comando Deixa eu falar pra quem tá aqui Aliás Deixa eu falar pro feiticeiro da tua família O comando não tá com esse fio feiticeiro O comando não tá com essa vó feiticeira O comando não tá com quem tem dinheiro O comando não tá com quem tem muito carro O comando da minha casa Está na mão Deixa eu falar pra outra classe O comando não tá com diabetes O comando não tá com sida O comando não tá com a empatite O comando não tá com a enfermidade O comando está na mão de Deus Aleluia Eu te pregar pra alguém O diabo perdeu o comando hoje O diabo perdeu o domínio hoje O comando está na mão de Deus Tem alguém que me ouve Jogue a mão para o alto Não pulo dessa cadeira Abre a boca Aleluia Aleluia Olha pro termo e fala pra ele Agindo Deus Bruxo não me impede Feiticeiro não me impede Macumbeiro não me impede Fala agindo Deus Quem impedirá Aleluia Homem de Deus Quando eu olho pra ciência A ciência dinâmica Tem definições do passado Que já não cabem pra esse tempo Porque a ciência dinâmica Ao longo do tempo Se faz novas descobertas E as descobertas antigas Já não tem expressões Nesse novo tempo Então tem coisas que mudam Tem respostas que mudam Só que quando eu olho pra Isaías 43.13 Essa é a única pergunta Que ateosa resposta não muda Operando eu Quem impedirá A resposta é Ninguém Impedirá Posso pregar conforme eu estou a sentir Que na Ibride Naica Olha para a história Ao longo da história Tinham homens Que eram tidos Como imbatíveis Homens aclamados Quando eles agiam Ninguém lhes impedia Homens que a história apresenta Quando eles entravam em ação Ninguém lhes impedia Faraó Homem grande Matou as crianças Hebreias Quando ele agia Ninguém lhe impedia Mas teve um dia Que a morte bateu A porta de Faraó E a morte impediu Faraó Heróbes Homem grande Matou as crianças No tempo de Jesus Quando ele agia Ninguém lhe impedia Mas teve um dia Que a morte Batou a porta Diz Eu vou te impedir De continuar Posso pregar Conforme estou a sentir Já fui na Bíblia Desça aí na história Olha para Basílio II Foi um turco Homem terrível Ele era considerado Matador de pulgos Matava bulgários A história diz Que ele matou Quinze mil pessoas E deixou cegas Quinze mil crianças Pegava faca Aquecia no fogo E furava os olhos E furava os olhos da criança Quando ele agia Todo mundo dizia Ninguém lhe impede Mas um dia A morte Bateu a porta Basílio II O mundo foi impedido Será que eu posso continuar Vamos olhar aqui Para Napoleão Bonaparte Comandante francês Responsável pela morte De seis milhões de europeus A história diz Que quando Napoleão Que quando Napoleão Entrava na guerra Ninguém lhe impedia É terrível Chalteado Mas um dia A morte Bateu a porta Napoleão Eu vou te impedir De agir Deixa eu falar Sobre o vilão dos vilões Adolf Hitler Nazista Terrível O líder Do holocausto Matou Seis milhões De hebreus Cegos Prostitutas Negros Ninguém podia Com Adolf Hitler Quando chegava Todo mundo fugia Mas um dia A morte Bateu a porta De Adolfo Hitler Hitler Eu vou te impedir De agir Deixa recuar Dois mil anos atrás O homem Jesus De Nazaré Ninguém Lhe pedia Poderoso Na guerra Na batalha O único Vivo Eterno Poderoso A morte Disse Eu vou Te impedir De agir Quando a morte Tentou impedir A morte É que foi impedida Porque ninguém Para O agir De Deus Eu vim pregar Para alguém Operando Deus Ninguém Ninguém Tem alguém Que me golfe Não pulo Da cadeira Abre a boca Aleluia Fala com teu irmão Operando Operando Ninguém Impedirá Imagino A morte A olhar Para o diabo Senhor Diabo Eu segurei Pessoas Grandes Segurei Baal Segurei Astarote Segurei Belzebú Segurei Outros Deuses Mas tem 23 Hora Sozinho Sozinho Abriu Também Algumas Cadeias Para levar Uma multidão Eu vim pregar Para alguém Que está aqui Por causa De ti Tua família Vai sair Tua casa Vai sair Teu marido Vai sair Teu filho Vai sair Doença Vai sair Praga Vai sair Quem pode Abre a boca Faz um barulho Que o diabo Não gosta Operando Deus Operando Deus Levanta as tuas mãos Que o diabo Abre a boca Abre a boca E aí